Música Um dos três maiores circos itinerantes do mundo chega ao Brasil para a temporada em São Paulo. Oceano Espetacular abre suas portas para o público nesta quinta, 29 de novembro, com o espetáculo Abracadabra, que mistura dança, acrobacias e muito ilusionismo. Música O diretor e ilusionista Richard Mansoni conta que apesar de ser um espetáculo criado em Las Vegas, o Tiani é um circo brasileiro. Tiani é um circo brasileiro. Tiani é um embaixador do Brasil em todo o mundo, em todo o continente americano. Tiani tem seu estilo, tem um estilo muito particular, um estilo próprio, onde mistura o circo tradicional aos grandes atos de ilusionismo, de magia. Sendo um circo brasileiro, temos a honra de viajar por mais de 600 cidades durante estes 58 anos de vida, levando alegria, magia, ilusão, fantasia, de um show que nasceu na cidade de São Paulo. Um dos destaques entre as atrações é o palhaço e equilibrista venezuelano Enri Ayala Jr., que pertence à quinta geração de uma família circense. Quinta geração de família de circo, então toda a minha família são todas circenses. Muita geração atrás. Você vai ver quinta geração de experiência. E diz que sua vocação para fazer rir vem desde pequeno. E olha ele aí no palco arrancando risos do público. Num passe de mágica, é possível voar e fazer aparecer um helicóptero diante dos seus olhos. O Tiani Espetacular está no Parque Vila Lobos, em São Paulo, e tem sessões de terça a domingo com ingressos que variam de R$ 25 a R$ 170. Música Música